A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro um verdadeiro amor Para escolher uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recomprar De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu chegar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa me estar lutado e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor Mesmo este tempo tão louca De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A chagura é meu O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu